E aí galera, beleza? Seriam bem-vindos ao Osorio Anime Eu sou Wesley e aqui em este canal Falamos sobre animes, mangás E às vezes games E hoje vamos conversar sobre Novidades sobre a nova edição De One Piece que vai ser Publicada aqui no Brasil pela Editora Panini Então caso você goste do vídeo, deixe like Comente, compartilhe e se inscreva Porque isso tudo é muito importante E caso queira, passe nas minhas redes sociais Então gente Finalmente, teremos aqui Uma nova edição de One Piece Aqui no Brasil Calma, eu sei que é uma coisa empolgante Mas eu queria conversar mais Amplamente sobre tudo isso One Piece é uma coleção Que já passa dos seus 100 volumes E uma coisa Que sempre incomodou algumas pessoas É que tem muito buraco Na coleção Muitas pessoas faltam volumes Não tem certos volumes Tem lá 90 edições Mas não acham determinados volumes Ou se acham É por valores Absurdos Sabe? E a esperança de todo mundo Era que a Panini Arrumasse algum jeito De relançar esses volumes Principalmente Para quem já comprou Bastante coisa Sabe? Fique ali com pressa Na coleção A Tira Panini Agora em OneFriends Que teve Que foi online Tudo Anunciou Que vai ter uma nova versão De One Piece Que vai ser no formato 3 em 1 Eu por exemplo Aqui eu tenho Até os 5 Quando saiu Então Mesma coisa De pegar esses 3 alunos Aqui Vou fazer eles virarem Um só E vai ser Essa A nova edição E ela deve ser Bimestralmente De mês em mês Não Olha Olhando por questão De preço Eu acho Que vai ser Mais em conta Porque você Comprar Um volume De One Piece Hoje Sai no novo papel Atualizado Seria por volta De 29 reais 30 reais Então seria 90 reais Os 3 volumes Mas eu acho Como a edição 3 em 1 Vamos fazer ali Um pensamento O Banana Fish Que é um 2 em 1 Sai por 50 reais Então eu acho Que ali Um 3 em 1 Pode vir por 65 Eu acho Que é um preço Aceitável Bacana Olha Mas A gente tem que pensar Naquelas pessoas Também Que vão Ficar com o buraco Na coleção Sabe E como é que faz Eu acho Que é complicado Isso Você abandona Essas pessoas Eu acho Que alguns Volumes Específicos Que são ali Os que as pessoas Mais pedem Poderia ter uma Reimpressão Desses volumes Olha Volumes 80 90 72 Sabe Que são volumes Mais difíceis Eu estou chutando Não estou falando Que são Poderia ter uma Reimpressão Só nesses volumes Específicos Sabe Abrir ali Uma Votação Porque aí Todo mundo Poderia Colecionar Ter a sua coleção Essas pessoas Elas não seriam Prejudicadas Com essa nova edição Uma outra coisa Que é importante Porque vilã de saga Aconteceu a mesma coisa Só que vilã de saga Tinha Sei lá 24 volumes Lançados 22 Então Não é tão prejuízo Do que 100 volumes Sabe Se você tem 90 volumes E faltar 5 volumes Porque senão Não arde de jeitinho Eu acho que é bem frustrante Para quem já colecionava Mas para quem já queria Pegar uma nova edição Uma coisa muito boa Eu tenho muita vontade De pegar Né Mas eu não vou pegar Né Provavelmente eu vou pegar Porque Eu tenho que começar A pôr o pé no freio Para escolher melhor O que eu vou colecionar Porque quantas edições Vão ser isso Né Vão ser muitas Mas muitas edições E claro Que não vai ser barato A gente tem que pensar Que mangás Tem reajuste Então calma Pensa aí Você meu garoto Tá empolgado Com o anipis Muito bom Compra Claro Se você tiver condições Mas Sempre ele pensando Vou conseguir colecionar isso Vou dar continuidade Porque senão É só um desperdício Né Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Né Ano que vem Tem o mangá de anipis no Brasil Eu quero muito Sei lá Quem sabe Eu não consiga pegar Né Mas é bem provável que não Então é isso aí galera Até a próxima Valeu E Fui